Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Daniel e eu estou aqui para começar mais esse vídeo para você. Bom, hoje eu estou aqui para falar de dois eventos, um que já aconteceu e um que está por vir. Bom, nós chegamos no mês de abril e o mês de março foi cheio de eventos, se vocês puderam conferir aí, nós estivemos primeiro no Koch Matsuri, que foi no Parque Serete, fomos também para o Bunka Matsuri, que aconteceu lá no Parque Kokushikan, em São Roque, e no último final de semana teve o Geek Matsuri, que foi lá no SESI de Osasco, e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como que foi esse Matsuri. Foi um evento muito legal, estava lotado, tinha muita gente. A produção lá conta que foram mais de 14 mil pessoas nos dois dias de evento, né? E nós preparamos um videozinho para mostrar aqui para vocês. Só que antes, eu quero fazer um convite para vocês. No próximo fim de semana vai chegar uma festa que todos nós estávamos esperando. Faz muito tempo que a gente está torcendo para que essa festa voltasse logo, né? Nós ficamos dois anos sem ir para lá, que é o Aki Matsuri, que acontece lá em Mogi das Cruzes. Eu tenho certeza que você aí, fã da cultura japonesa, dos Matsuris, conhece esse festival, né? Todo mundo adora. É um festival que é organizado pelo Bunkyo de Mogi, pelo nosso amigo Frank, Frank Tuda. Bom, lá no Aki Matsuri você vai encontrar, claro, o melhor da gastronomia japonesa. São várias barracas de comida com muita coisa gostosa, né? Shows a gente não precisa nem falar. Aki Matsuri é campeão nos shows, né? Nós vamos ter diversas atrações. Tem taiko, vai ter os nossos amigos do Kien Daiko vão tocar lá. O Kawasu de Seiryu Daiko lá de Atibaia também vai estar presente. Isso sem falar nos cantores, que vão ter vários, né? Todos os nossos amigos vão se apresentar lá no Aki Matsuri. Ricardo Nakasa, Takeshi Nishimura, Karen Ito, Joey Hirata, Mayumi Takahashi, Midori Saito, Deborah Iha, Edson Saito e Yes Benji. Bom, de atrações a gente não precisa nem falar, né? O Aki Matsuri é um campeão de atrações. Eles têm muita coisa boa no palco, né? E todos os nossos amigos vão estar lá se apresentando. Eu recomendo a quem puder, Moji, aqui pertinho, é rapidinho pra chegar lá em Moji. Vale muito a pena ir lá conhecer, visitar esse festival. E também vai ter duas atrações que sempre acontecem no Aki Matsuri lá em Moji. Geralmente acontece no primeiro sábado, né? Que é o festival do Toru Nagashi, né? Onde você pega as lanternas de papel, acende e você coloca lá no lago do Bunkyo. Isso daí é um ritual muito antigo, muito conhecido da cultura japonesa. Onde você pode reverenciar, agradecer seus antepassados com suas orações. Fazer pedidos, né? Fazer alguns desejos pra que coisas boas venham pra você, pra todos os seus entes queridos. E é muito legal, fica muito bonito no entardecer ali as lanterninhas acesas no lago. Realmente é muito legal, vale a pena fazer. Outra coisa que movimenta muita gente lá no Aki Matsuri, claro, o concurso Miss Nikkei Moji do nosso amigo Kendi Yamai. É o concurso que vai eleger a mais bela representante da região de Moji, Alto Tietê, pra concorrer ao Miss Nikkei São Paulo, que acontece no Festival do Japão. E se ela ganhar, concorrer ao Miss Nikkei Brasil. O concurso Miss Nikkei também ficou aí parado todo esse tempo. Tá retomando agora e vai ser muito legal. Tenho certeza que vai estar lotado de gente lá torcendo pelas suas candidatas, né? E geralmente essas duas atrações costumam acontecer sempre no primeiro sábado do Aki Matsuri. Claro, mas vale a pena você ir visitar os dois fins de semana. É muito legal. Moji é aqui pertinho, né? Dá pra fazer um esforcinho e ir lá visitar. Bom, então desde já eu já aproveito e convido vocês a visitarem o Aki Matsuri, porque vale muito a pena. Nós vamos estar lá também, vamos cobrir esse belíssimo festival, né? A gente vai se encontrar, poder sentar, bater um papo, comer alguma coisa gostosa, ficar lá jogando conversa fora, como a gente sempre fez nos festivais, né? Ainda bem que tá tudo voltando e a gente pode se encontrar novamente, né? Bom, já falei do Aki Matsuri, que é o festival que vai acontecer no próximo fim de semana e no outro, mas agora eu quero mostrar pra vocês como que foi o Geek Matsuri, o festival que aconteceu lá no SESI de Osasco. É um festival que ele foi realizado, organizado pela Taseventes, pelo nosso amigo Takao Sato, e pelo SESI, né? Em conjunto com o SESI, quem tava coordenando também tudo isso era a Aline. Confere aí um pouquinho o vídeo que a gente fez da cobertura do Geek Matsuri no SESI de Osasco. Tchau. 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 E aí, o que vocês acharam? Vocês viram como foi legal esse Geek Matsuri? Não tem coisa melhor, né? Cultura japonesa, cultura geek, muito cosplay, comida boa, amigos reunidos, não tem coisa melhor, né? Com certeza é sempre só sucesso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, então, de conhecer um pouquinho mais desses dois festivais, um que já aconteceu e um que ainda está por vir. Convido todos vocês a irem conhecer o Akimatsuri lá em Mogi. É um festival muito legal, vale muito a pena a visita, tá bom? Eu vou deixar as informações aqui, né, no texto do vídeo, e vocês dão uma olhadinha, vão visitar, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas antes disso, como sempre, eu não posso deixar de pedir pra vocês. Ó, se você estiver vendo aqui embaixo um botão vermelho, é porque você não está inscrito aqui no canal. Isso não pode acontecer porque você quer saber de tudo o que acontece na cultura japonesa, na comunidade japonesa, não é? Então, se inscreve, do lado tem um sininho, toca nele e clica lá, marca lá. Receber todas as notificações, porque sempre que eu soltar um vídeo novo, você vai receber e vai vir correndo aqui assistir. E claro, né, deixa aqui seu gostei, porque eu sei que você gosta muito de cultura japonesa, de cultura geek, otaku, e quer visitar todos esses festivais junto com a gente. Se você não é de São Paulo, não consegue ir no festival, você acompanha por aqui pra conhecer como foi. É uma sensação quase de estar lá, não é? Então, eu conto com vocês, ó, gostei aqui no vídeo e a gente se vê num próximo vídeo, tá bom? Vejo vocês lá no Akimatsuri. Até lá, pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus